Queimou triste que os presos de equipamento do Endo S.A. despencou, custando 30k de ouro. Hã? Lendário pronto? É, levando em consideração que um boneco de 300k de poder a gente viu por 500dol ali, cara, isso aí. E eu acho que vai cair mais ainda, tá, ô, Chico Cunha? Porque se eles lançarem os equipamentos míticos, aí estrala, aí vai dar uma estralada. Deixa eu ver o negócio aqui, chatônio, do... Esse daqui já tá com encantamento especial. Esse daqui, 2, 4, 6, 8, 9. Esse daqui tá com encantamento especial. Esse daqui não tá com encantamento especial, tá vendo? 2, 4, 6, 8. Esse daqui tá com encantamento especial também. Esse daqui é o único que não tá com encantamento especial. Mas já dá pra gente começar a roleta, tá com bastante coisa, né? Dá pra ir aos poucos tentando colocar. É que aqueles ali de Crit e Eva, cara, tipo, é bom, não é ruim. Mas ela precisa de mais que não é que dá o resto, tá ligado? Nem roletou, vamos roletar, vamos roletar. Agora às 9 horas tem WB, né? Então vamos fazer o WBzinho ali. Depois eu largo elas fazendo umas missãozeiras ali. E a gente vai roletando, ó. 0,40, ó, tá vendo? Isso aqui tá caro, ó. E tem pouco vendendo, tá vendo? Mas isso daqui é uma coisa que a gente precisaria comprar e estacando, comprar e estacando, comprar e estacando. E o preço disso daqui não abaixa, cara. Pois é, tá caro esses itens aí. Porque a galera é roletando direto, entendeu? Foi o que o Far falou. O ideal é tentar pegar um SS ou um SS1S lá no especial enxante. Então é 50, é 25 de ouro cada roletada, cara. É muito caro, mano. É 25 de ouro de roletada de scroll enxante ali, pô. Por isso que você vai ajeitando aos poucos, entendeu? O ideal, na verdade, ali era tirar aqueles Crit Eva. Na verdade, ali é o seguinte. É roletar a arma agora com encantamento especial e ver se pega um legal nela com o Knockdown Has. Aí depois vai lá onde tá os de Crit Eva, joga pro Knockdown Has. E beleza, você fechou o de Knockdown Has. E aí você vai roletando aos pouquinhos até você pegar Double S, SS e essas coisas, entendeu? Só que tem que ser aos pouquinhos. Tem que ficar desse jeito aqui, chat, ó. Olha essa bota aqui, ó. Knockdown Has SS e veio um outro SS. Ah, é basic attack, mas foda-se, tá bonito. Tem que ficar daquele jeito. Não de SS, pode ser S. Mas aí você vai fazendo aos pouquinhos porque é muita coisa. Só um T4 compensa nos outros. Pra mim, o outro é só deixar o básico ali, um S e já era. Só que tem uma coisa, o 4 tava... Ouviu o Xan falando de item e tal. Cara, e os itens míticos? Como é que os caras vão fazer? Vai ter que fazer um item do zero? Você vai conseguir, sei lá, transportar sua reforja aí pro item? Imagina criar um item mítico do zero. Meu amigo... Vai anular todos esses itens, cara. Tipo, vai ser loucura. Ou vai ser loucura, ou o gap do item do lendário pro mítico vai ser igual do épico pro lendário, que muda o boneco, cara. Olha o chat, item mítico? Cyber 2? Ah, é o Cyber Papa, ensinou. Só aprende com os melhores. Mas o que o item pode dar esse gap do épico pro... Mas o que o item pode dar pra ter esse gap? Cara, é colocar realmente um status base muito alto, coisa do tipo... Entendeu? Tem que fazer... Assim, se o item for feito do zero, tem que fazer isso, tá ligado? Se o item levar reforja ou encantamento, até vai. Deve pedir... É, aí tudo bem. Aí tudo bem. Porque aí a galera que chegou até o mais 15 não perde a progressão ali, entendeu? Ah, pra fazer mítico você precisa de um item mais 15 e T4. Beleza. E vai vir patch mítico também. Não, destruir é loucura. Não, não precisa disso. Não, isso daí é... Aí é loucura. E aí, chat? Vou mostrar pra vocês como é que faz aqui agora, hein? Que pena, cara. É um belo de um enchant isso aqui, mas que pena. Não é o que a gente precisa. Aliás, precisa? Ah, precisa. Taxada bem forte? Não, uma você precisa aqui. Toma. Toma. Kinox dá o sucesso com crit. Ai, não é guerreiro, não é? 51 enchant só, moleque. Meu amigo. Não, faça com dois padrinhos e manda o que a gente quer. Lucky Drop Chance SE. Crit Attack Boost SS. Não sou arqueira. Me ajuda a nós. Ai, que dor no coração. Mira aqui, ó. Olha o Damage Reduction. PVP, Attack Boost SS. Nada de Knockdown. Ó, olha aqui os Bambu aqui, chat, ó. Infelizmente, cara, não dá pra pegar esse encantamento, cara. Se esse Knockdown Rest tivesse vindo pelo menos um A, daria pra trocar até continuar roletando. Mas não dá. Infelizmente ia quebrar o boneco. Sai nesse Rest SS. Puta que pariu, velho. Fecha, Attack. E já acabou o Bambu, chat. Ah, não. Acabou o DS. Mas, ó. O Bambu também acabou. É muito caro, velho. E já acabou a brincadeira. Nossa senhora. É muito caro. Mas eu não entendo em inglês. O que você quer para a sua taó? Eu quero resistência à derrubada. A gente precisa de resistência à derrubada, velho. É scan demais, cara. É complicado, ouviu. Assim, dá pra fazer o normal. Mas o item é T4, entendeu? Os itens T4, a gente tem que forçar o encantamento especial porque não mexe mais. Tá duro dorme. Tô indo então, padrinho. Valeu, rapaziada. Vai, vizera. Acabou. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow. Alciando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho. No ponto de scroll. No ponto de scroll.